Sete revestimentos aqui na cidade de Paulínia, uma loja ampla com as principais tendências do mercado e claro, aquele atendimento especial também que você merece. Inclusive as consultoras vão executar um projeto exclusivo para a sua casa, para o seu apartamento, de acordo com o seu espaço, para realmente você ter beleza, bom gosto, qualidade, funcionalidade. Agora no final do ano, a loja ficará fechada do dia 23 ao dia 3 de janeiro para as festas de final de ano, né Thaís? Isso mesmo, Cássia, queria aproveitar para desejar um Feliz Natal para todos e um maravilhoso Ano Novo e o ano que vem estaremos juntos. Aliás, as Sete Revestimentos vêm com novidades agora em 2016, ofertas exclusivas para você. Aliás, você quer conhecer a loja? É só agendar uma visita e o motorista vai buscá-lo aí na sua casa, com todo conforto e segurança, mas vão passar também o endereço, né Thaís? Com certeza, é Rua Jair Carrilli, número 25. E o telefone? 3844-5206. Você está construindo ou reformando? Quer o melhor? Sete Revestimentos. Essa é a dica.